Porque a dependência emocional é um vício. Então, a pessoa vai precisar desenvolver o autocontrole dela pra conseguir ir começando a viver a vida dela. Como é que você ajuda as pessoas nesse processo? Porque muita gente deve te mandar pergunta, tá no início, então tá naquele processo, nega tudo. Não, não sou dependente, sou história. Não, ele é maravilhoso, eu é que não posso. Quais são as perguntas mais comuns? É, pra sair da dependência emocional? Não, que você recebe. Ah, perguntas mais comuns é, primeiro, como eu faço pra recuperar ele? Assim, é o contrário, né? Nem sacou que é dependente. Exato. Como eu paro de insistir em quem não me valoriza? Ok, isso é a maioria. Muita, muita, muita. Como eu saio de uma dependência emocional? Como eu reconheço uma relação abusiva? Será que eu estou numa relação amante com narcisista? Essa vai ser muito. Essa é a grande maioria. Mas aí você me perguntou sobre como que é o processo, né? De sair da dependência emocional. Isso, isso. Tem algumas etapas, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, a pessoa precisa desenvolver o autocontrole dela. E é muito básica essa explicação. Porque a dependência emocional é um vício. Então, a pessoa vai precisar desenvolver o autocontrole dela pra conseguir ir começando a viver a vida dela. É o que você falou. Pera aí, daqui a pouco a gente olha pra essa crença. Vamos modificar o comportamento. Comportamento imediato. Vamos comportar. O vício requer você passar pela abstinência. Exato. Vamos desenvolver o autocontrole? E aí, como assim? Pera aí, você estalqueia a pessoa três vezes no dia. Vamos parar com isso. Vamos desenvolver? Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Bloquear ou limpar. Bloquear, limpar. Fazer tudo. Que a maioria não faz, né? A maioria não faz. Você fala pra fazer a pessoa. Não, mas eu deixei ali. Isso. Eu deixei ali porque quando você deixa, você tem a expectativa de que a pessoa vai voltar. Até quando a gente fala de narcisista, a gente fala de contato zero. Por quê? Quando o narcisista volta, você tá viciado ali naquela dinâmica. Então, você vai querer voltar também. Ele vai voltar. Se você sentir que você tá bem, ele vai tentar não te perder como suprimento da autoestima dele. Exatamente. Bom, o segundo passo é você identificar os fatores de manutenção da tua dependência emocional. Então, primeiro você fala, olha, vamos fazer o seguinte. Corta qualquer contato. É. Isso quando a gente fala de relacionamento abusivo, tá? Sim. Relacionamento tóxico, nesse nicho. Precisa cortar o contato, senão você não... Contato zero. Primeira etapa. E aí, eu falo do queimar a ponte. Uhum. Né? Se você tá em um relacionamento indigno, você precisa queimar a ponte. Uhum. O que que é queimar a ponte? É você cortar qualquer ligação que te permita voltar pra aquele lugar que tanto te machuca. Uhum. Porque quando você queima a ponte, mesmo... Você não tem como, pra onde ir. Você não tem. É a tua única opção é seguir em frente. E a partir dali, você vai trilhando a tua vida, vamos dizer assim. Né? Então, assim, claro que não é muito bem nessa ordem. A gente vai vendo pessoa por pessoa. Só que você precisa também identificar os fatores de manutenção. Então, os medos, né? Por trás da dependência emocional. Toda dependência esconde um medo. Sim. E um vazio. Um vazio. A ser preenchido. A ser preenchido. Todo vazio gera medo. Certíssimo. Medo da rejeição. Medo do desamparo. Medo do abandono. Qual que é o seu medo? Medo do julgamento. Tá muito? Também. Muito. Medo de não dar conta da vida. Uhum. Né? Então... E a partir desses medos, você começa, inclusive, a ver como é o modo de funcionamento da pessoa. Uhum. Porque a pessoa vai te revelando ali crenças, né? Então, opa, peraí. Eu tenho medo de, sei lá, de ser abandonado. Uhum. Por quê? Porque lá no fundo eu acredito que eu vou ser abandonado sempre. Sim. Enfim. Aí você vai mapeando, assim, os medos da pessoa, né? Além disso, você precisa fazer um trabalho de auto-respeito. Porque o dependente emocional não se respeita. Auto-eficácia, porque o dependente emocional tem uma auto-estima baixa. Em geral, uma auto-eficácia extremamente baixa também, né? Um trabalho de auto-estima. E aí, trabalhar todos os pilares da auto-estima. Auto-eficácia, auto-respeito, auto-reforço e auto-conceito. Auto-conceito, inclusive... Mas explica cada uma dessas etapas. Claro. Vamos lá. O pessoal tá ali querendo saber. Vamos lá. É da auto-estima, né? Da auto-estima. Vamos começar. Os pilares da auto-estima. Os pilares da auto-estima. Os quatro pilares da auto-estima. Auto-conceito. Uhum. O que você fala de você quando você vai falar sobre você? Uhum. Você fala que você é uma pessoa inteligente? Você fala que você é uma pessoa envergonhada? Uhum. Como que você se define? Pelos caracteres positivos ou negativos, né? E você pode ver o autoconceito de uma pessoa fazendo literalmente essa pergunta? Exatamente. Tem gente que vai falar muito bem de si, aí você já... Né? Tem gente que vai ir ali pelo meio do caminho e tem gente que vai falar só depreciação de si. Então olha como você consegue conhecer as pessoas, né? Auto-conceito. Auto-conceito. Uhum. Auto-eficácia. É a minha capacidade de resolver problemas. O quanto eu me sinto capaz... Pra isso. Pra resolver questões da minha vida. Uhum. Né? Tá muito relacionado com as crianças de capacidade. Enfim. Auto-reforço. O quanto eu consigo me dar os créditos por isso. Uhum. Né? Então, pelo que eu faço. Por exemplo, fui na academia. Consigo me dar os créditos por isso? Isso é os créditos, gente. Não é comer uma pizza, não. É falar... Putz, muito legal. Dá o crédito e come uma pizza. Adorei. Não é comer uma pizza. É você realizar uma coisa legal e reconhecer isso. É falar... Nossa, que legal, né? Hoje eu cumpri aqui. Ó, por exemplo, você escreveu esse livro aqui maravilhoso. Você fala... Nossa, esse livro que legal. Que incrível. Então, isso não... Isso é auto-reforço, né? E a auto-imagem, tá? Que eu até troquei aqui. Desculpa pelo medo da tradução. A auto-imagem é a forma como você se vê. Aham. Né? Então, quando você... Se vê e se percebe, né? Se vê e se percebe. Eu gosto muito de trocar auto-imagem por auto-percepção. Auto-percepção. Porque senão a auto-imagem fica muito... As pessoas levam muito para a aparência. Muito interessante. Só. Né? E a percepção é uma... É diferente. É um pouquinho mais... É uma camada um pouquinho mais profunda. Sim, porque muitas vezes a gente percebe a nossa imagem... Exatamente. De uma forma totalmente distorcida. E a gente entra para os quadros de transtorno alimentar. Exatamente. Mari também gosta muito. Mas... Sim, sim. Voltando aqui para o foco. E aí... Então, esses são os pilares da auto-imagem. Você precisa trabalhar esses pilares para você conseguir elevar a tua auto-estima. Então... Que é dificílimo. Dificílimo? É. Você acha muito difícil? Eu acho porque, assim... Não estou falando eu, pessoa. Estou falando como terapeuta que fui muitos anos. Porque a pessoa tem uma dificuldade de já ver esses pilares. Sim. Ela nunca pensou. Quando você fala assim... Se você fosse um produto, como é que você se definiria? A pessoa fica... Como assim? Mas não. Que é autoconceito. Você diria o seguinte... Eu levo isso aqui para casa porque é durável? É confiável? Ou eu não levo? A pessoa fica olhando assim para você... Não entendi. Né? É muito difícil as pessoas começarem a ter uma referência de reflexão. Reflexão. Totalmente. É muito. É como se isso tivesse ser treinado. Sim. Né? Essa coisa da auto-percepção, auto-observação. É. As pessoas, elas têm uma dificuldade mesmo. Acabam se percebendo de uma forma... Principalmente as pessoas que têm essa tendência à dependência afetiva. Sim. Então, é complicado mesmo. Mas eu costumo falar que você pode ir dando os pequenos passos. Então, assim... Coloca como regra na sua vida. Sabe? Se parabeniza. Uhum. Muda a forma como você fala com você. Sabe? Muitas vezes a gente chama de trouxa. A gente chama disso, daquilo. É verdade. Você fala com mais carinho com você. Eu até... Quando eu estou perto de alguém, a pessoa... Ah, fui muito burra falando... Cara, não fala assim da minha amiga. Uhum. Por favor. Não fala melhor de você. Então, assim... São pequenos passinhos que a gente vai dando que a gente vai melhorando. Às vezes, entrar na academia, por exemplo... Melhora o teu autoconceito. Você fala... Nossa, eu sou disciplinada. Uhum. Melhora a tua autoimagem, que você fica mais satisfeita com o que vê no espelho. Melhora a tua auto eficácia. Você fala... Caraca, estava cansada, mas hoje eu fui, hein? E dei conta. E dei conta e consegui. Melhora o teu autorreforço. Porque aí você fala... Nossa, eu fui na academia. Eu consegui. Eu consegui. Uhum. E não foi com pizza que eu me reforcei. Exatamente. Né? Então, assim... São pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e que vão aumentando. Vai surtindo o efeito, né? Você vai gostando do resultado e a partir dali você vai caminhando. Exatamente. E o dependente emocional, então, ele tem essa baixa autoestima. Por isso... Todos, com certeza. Todos. E por isso acredita que ninguém mais vai querer. Por isso acredita que ninguém vai... Né? Então, tem que ter um trabalho relacionado a isso. Tem que ter um trabalho também de treino... De habilidade... Treinamento de habilidades mesmo. De habilidades. Pessoa, às vezes... Como se colocar... Às vezes você tem que treinar, porque a pessoa não consegue... Comunicação. Não consegue fazer isso ou não entende. Você fala assim... Mas tenta assim... Mas por quê? A pessoa não consegue. Essa falta de percepção é grande. Tem aquele espectro, né? Do agressivo, do assertivo e do passivo. Exatamente. Aí, as pessoas só conseguem entender o agressivo ou o passivo. Exatamente. O assertivo... Então, requer um treinamento aí de habilidades. Você precisa... Controle de impulsos. Perfeito, isso. Controle de impulsos. Que seria o autocontrole, justamente. Exatamente. De você não ir... Quando a pessoa chega nesse ponto e você vê isso, a maioria das pessoas que devem te mandar mensagem ou pedir algum tipo de orientação, elas estão fora do autocontrole total. Tal, assim, elas estão completamente perdidas. Fora da auto-percepção. Exatamente. Elas estão completamente perdidas e o dependente emocional, eu costumo falar assim, né? A dependência emocional é como você se enterrar em vida. Exatamente. Porque você esquece quem é você, esquece que você é uma pessoa com vontade, com desejos, com sonhos, com metas e planos e começa a viver por o outro. Exatamente. E aí você vai se perdendo de uma forma, você vai virando tipo um pó. É como se não é nem resgatar quem você foi, porque às vezes você não tem nem porto pra onde voltar. Você não tem. Você tem que construir um porto novo de chegada. E é difícil, viu, Ana? Muito difícil. E eu costumo, você precisa, por exemplo, se você tá nesse estado, cara, você precisa ir construindo primeiro uma rede de apoio. Um dependente emocional, às vezes, ele não tem essa rede de apoio. É verdade. Porque abandonou todas as amizades, né? Inclusive, alguma amiga minha, quando começa a se relacionar, tá no período da paixão, que esquece das amizades. Esquece, esquece mesmo. Eu falo, vai ficar dependente emocional, hein? Já tá. Já tá, né? Mas aquilo, a paixão é por si só um momento de dependência. Se aquilo entra numa personalidade que já tem essa tendência, a probabilidade de fazer uma dependência mesmo e não um momento, é grande. Completamente. Então, é sobre você ir percebendo, né? Esse caminho, né? E o que você tá trilhando, o que você tá passando, por onde você tá andando. E também ir se conhecendo. Ir trabalhando esses pontos. Então, autocontrole, o que existe por trás dessa dependência emocional? Por que que ela tá aí de alguma... Como ela tá funcionando? Entendeu? O modo de funcionamento. Então, às vezes, treinar a resolução de problemas? Muitas vezes. Até pra dizer não, né? Até pra dizer não. Que é tão difícil, né? Que é tão difícil. Então, assim, são vários caminhos que a gente vai trilhando. Eu costumo falar que é tipo um baita de um processo, né? Com certeza. É um processo longo. É um processo longo. Então, tem gente que fala assim, ah, eu me curei em três meses. Não, você se auto-percebeu. O caminho é longo. A estrada é longa e cheia de altos e baixos. Cheia de altos e baixos. A gente tem uma tendência a achar que o processo de cura é linear, mas ele não é. Nunca é. Ele é cheio de auto-baixo. O eletrocardiograma. Todo coração não é... Não é linear. A vida não é linear. Você tem lá a linha da vida, ela é assim. Que é o traçado do coração. A linha do cérebro não é reta. Não é uma função assim. Sabe quando é reto? Quando você morre. Nossa. Chama deadline. É verdade. É quando... Que a única estabilidade que as pessoas não entendem, a única estabilidade possível desta maneira é a morte. Estabilidade não existe, né? Não existe. Existe é você saber que entre altos e baixos, você não perder a referência para onde você está indo. Sim, perfeito. Sai o carrinho da pista, você sabe para onde vai voltar. E aí você tem que ter a tua estrada muito pautada. Os teus valores, a tua bússola. Para onde você está indo. Aqui você se destina. Qual é o propósito da sua vida? Olha, se você não fizer esse mapa, você não tem para onde voltar. A pior coisa da dependência é não saber para onde voltar. Você não sabe o que você faz. Exato. Você não sabe... Nem para onde ir, nem para onde voltar. Exato. E, inclusive, é nesse momento que muitos dependentes emocionais pensam em ir embora daqui. Com certeza. Falam, tá tudo muito ruim, eu vou embora daqui. Porque, assim, eles conseguiram o primeiro passo, eles quebraram o ciclo, mas se você não vai, durante a retirada, já planejando, tipo assim, peraí, quem eu era antes disso tudo? O que eu sonhava, quando eu era criança, eu nem imaginava que eu precisaria de alguém, a não ser minha mãe, né? Perfeito. Esse voltar, essa criança tem que voltar, porque a criança sonha. A criança tem três professores na semana. A criança sonha. Você é bombeiro, você é a Frozen, você é médica, você é professora. Isso é lindo. É lindo, essa vontade. É lindo, porque você não vai ser uma opção de coisa, mas uma coisa você vai ser. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri